Muito bom dia rapaziada Hoje, começando mais uma visão pra vocês Aqui mano, no canal do Lada Hornet É o seguinte rapaziada Vocês sabem que eu já vou comprar uma moto, certo? Essa moto não vai ser pra mim Vai ser pra uma pessoa muito especial na minha vida E hoje rapaziada, em vez de eu ir numa loja aqui na minha cidade Procurar a moto Eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito antes Que é procurar uma moto nova pela internet Todo mundo sabe que hoje comprar pela internet é muito mais barato E também a gente consegue achar mais opções, tá ligado? Então hoje a gente vai ver a moto nova De uma pessoa muito especial pela internet Vou ver se eu consigo achar alguma aqui na minha cidade mesmo Eu acho que isso eu vou economizar dinheiro e tempo, tá ligado? Porque na internet você consegue ver várias motos E eu não preciso ir em todas as lojas Todas as lojas já anunciam pela internet E hoje a gente vai achar a moto ideal pra mim comprar, rapaziada É hoje que eu já vou escolher a moto que é Chama na Blaze, papai Chama não, convoca Você mora de 18 anos e quer jogar na Blaze Já clica no primeiro link na descrição do vídeo Pra você fazer o seu cadastro É muito fácil, rapaziada Usa o meu código Leo2022 Que você vai ganhar um bônus de 40 rodadas grátis E até mil reais de bônus Demorou, rapaziada? Você feito isso Você vai estar aqui, mano Já no site da Blaze E com o menino Ney Você vai colocar o seu dinheiro aqui em depositar Fechou? É muito fácil É só você vir aqui, ó Pelo Pix Depósito mínimo de um realzinho Não precisa colocar muita grana pra começar Não, mano Você pode colocar um, cinco, dez, vinte, trinta reais Colocar cem reais, mil reais Se você tem a grana Mano, hoje a minha banca tá de mil quinhentos e cinquenta e nove reais E eu quero fazer ela subir, papai Porque os gado lá fora tá, ó Tá ligado, né? Lembrando, você pode ganhar ou perder na Blaze Então não vai colocar todo o seu dinheiro que você tem na conta Apostando que você vai ficar rico Tá bom, rapaziada? Isso aqui é pelo entretenimento E vambora Demorou? Hoje eu vou jogar com vocês o Fruit Slice O que é o Fruit Slice, Leo? Mano, é um jogo novo na Blaze que tá pagando demais Eu sempre falo que sempre quando tem um jogo novo A Blaze paga mais Porque eles querem que você goste do jogo Tá ligado? Eu tenho isso pra mim Hoje a gente vai começar aqui com trezentos reais Fechou? E bora começar o jogo Como que funciona? As frutinhas vai subindo Tá ligado? Só que não tem problema delas cair Você não pode pegar só a bomba Então não adianta nada você ficar cortando tudo, não Você tem que acertar a frutinha que não tem a bomba Por exemplo, esse aqui, ó Opa! Já ganhamos aqui, ó De trezentos já foi pra quatrocentos e onze Mano, uma perinha Ó, a perinha já pagou bem A gente já vai fazer o dobro Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar o dinheiro de volta Porque a nossa banca tá baixa, tá ligado? Eu não quero perder Então vamos jogar com o pé no chão e com ciência Acabei de ganhar aqui Quinhentos e oitenta e oito Vamos jogar novamente E é isso, papai Bora? Laranjinha Laranjinha bom Eu só vou na laranjinha agora, hein? Cadê a laranjinha? Cadê a laranjinha? Mano Eu quero só na laranjinha Ó, laranjinha Laranjinha tá pagando, hein? Laranjinha tá pagando Esqueça tudo Eu vou cortar só Só na laranjinha Tipo Você tá doido, papai? Vambora Cadê mais uma laranjinha pra gente fechar? Tamo com quatrocentos e setenta e oito Vambora, vambora Lembrando se a gente pegar a bomba Aí perde Laranjinha Ó, estourou, Zezé Não tem problema não Não tem problema não Bora pra mais uma então, rapaziadinha Esqueça tudo A primeirinha eu não gosto de pegar Mano, vou cortar duas Essa e essa Opa Eu pensei que ia estourar Não estourou Tô com seiscentos e oitenta já, hein, pai? Mais uma Essa aqui, ó Nossa, mil Mano, eu já vou dobrar minha banca agora Ó Dois mil quatrocentos e trinta e três, papai Numa jogada Sobre, irmão Esqueça tudo Mano, é o que eu falo A Blaze você ganha Só que você também pode perder Igual eu perdi na rodada passada, tá ligado? Então, ó Fica esperto Tem que saber a hora de parar Vambora, vambora Mano Eu vou nessa maçã aqui, ó Boa, papai Eu vou... Não vou Não vou, não vou Não vou Sozinho eu não vou Não vou, né, papai? Mano, a laranjinha A laranjinha deu boa Laranjinha boa Sozinha eu não gosto de Eu gosto de quando tem mais coisas Que daí eu escolho qual que eu quero Opa, duas Corta esse Isso, boa Seiscentos e... Mano, eu vou retirar esses seiscentos Que já é o dobro Né? Só esse aqui, só Boa, novecentão Chega, chega Tô com três mil na minha banca já, rapaziada Dobrei minha banca Comecei com mil e quinhentos Já tô com três mil Esqueça tudo Vambora Vamos mais uma Vamos mais uma Vocês entenderam o feeling do jogo, rapaziada? Não importa se... Opa, vou cortar essas duas De duas, papai De duas O pai tá muito... Opa Essa aqui Essa aqui Novecentão Perinha Ai, eu fiquei com medo de perder tudo Vou arriscar tudo, hein Mais uma Mil e cem Esqueça tudo, papai Mais mil e cem Pra conta do Léo Três mil e novecentos e vinte Eu tô na minha banca, papai Vamos mais uma Se eu ganhar essa aqui Eu vou subir o valor, hein Mano, de duas Já foi seiscentão pra conta Já dobrei Tá ligado? Você pode... Gente, de verdade, meu amor Você pode retirar na hora que você quiser, ó Você cortou uma ou duas Já quer pegar o dinheiro Mano, já pega Porque ali já tá garantido, tá ligado? Vamos mais uma De trezentão Bora, bora, bora Opa Peguei uma Já tô com trezentos e sessenta e oito E isso, rapaziada Se você quiser retirar já também Dá Só com uma Já dá também Se a sua intuição tá pra você retirar com uma Retira com uma Se você acha que você tá bom no... Nas cortação de fruta E não tá pegando bomba Continua, tá ligado? É a sua intuição Ó, tô com quatro mil na minha banca já, hein E tá com trezentos apostado aqui Ó, uma perinha Eu vou ir só na perinha Vamos ver se a perinha tá... Tá boa hoje Não, maçãzinha não Bora, bora, bora Cadê a pera? Cadê a pera? Cadê a pera, papai? Esqueça tudo Opa, perinha Opa, perinha tá pagando Perinha tá pagando Perinha tá pagando Mano, a perinha tá boa Não tá com... Não tá com bomba Mano Mano Eu vou retirar Mil trezentos e quinta e cinco Vou tentar só mais uma pera Dois mil e cem Cê tá doido, perinha? Pagou demais, rapaz Retirei Não vou... Não vou abusar, né? Cê tá doido, mano É isso, pai Cês gostaram do Fruit Slice, mano? Esse é o jogo novo da Blaze Mano, cê vai cortando as frutas ali Onde cê acha que não tem bomba E cê tá doido, mano? Fiz a boa Comecei com mil e quinhentos Terminei com seis mil Duzentos e vinte e três E olha que eu perdi Cês viram, né? Então, tipo... Mano Vai Na cortação Aonde cê acha que cê Acha que cê tá bom? Vai, meu parceiro Vai ser feliz Eu vou jogar agora o Crash 2 Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar um dobro Um dobro Porque faz tempo que eu não jogo Nossa, mano Isso aqui, quem não... Quem não tá ligado Mano, isso aqui, ó Foi um dos primeiros jogos da Blaze Isso aqui é o carro-chefe da Blaze Eu gosto muito Aqui na quantia eu vou colocar quinhentinho E aqui, ó Pra você jogar Você vai escolher uma cor Vermelho vezes dois Preto vezes dois Se você escolher a cor branca É vezes quatorze, tá bom? Aqui tá o gráfico Mano, eu acho que eu vou de vermelho, hein? Seguinte Se cair vermelho Eu vou ganhar mil reais E se cair qualquer outra cor Que é preto ou branco Eu perco, tá? Então, mano Vai rodar a roleta Aí, vai, vai, vai Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Mano, eu tô muito bom pro jogo Hoje, meu irmão Quem então já foi pra conta? Sobe milzinho lá pra mim Sobe Seis mil e quinhentos Esqueça tudo, papai E aí? Nós mantém vermelho Ou muda pro preto? Você tá doido? Vixe, alguém tá tocando a campainha Será que alguém? Ai, meu Deus Vai vermelho Vermelho? Vixe, não sei quem é, não Bora, 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 vermelho Bora, vermelho, bora, vermelho Perdi Mas não tem problema não Acabei de ganhar ele mesmo Não tem problema não Nossa, se eu ganhasse agora Era milan no bolso do pai Então bora pra mais uma rapaziada de quentinho Esqueça tudo, papai Bora, 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 bora Antes cair o vermelho agora eu vou cascar Bora, 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 bora Esqueça tudo, papai Mano, 6.723 de novo Mano, agora vamos fazer o bagulho ficar mais legal 1.500 1.500 no preto Preto Agora é a sua hora de brilhar, meu irmão Ixi, eu acho que Não sei, mano Eu acho que vai cair vermelho e eu apostei no preto Sem mancada mesmo Eu acho Mano, tem que cair preto Mas eu acho que vai cair vermelho Mas tem que cair preto Preto Uh, moleque, caiu preto, mano Cê tá doido, meu parceiro Mano, olha, tá vendo como às vezes a sua intuição tá errada? Eu fui na intuição do preto Só que eu achei que ia cair vermelho Eu ia perder, mas eu ganhei 8.223 Eu finalizo a minha jogada da Blaze com vocês Espero que vocês tenham gostado e entendido E, mano, de verdade mesmo Jogue, mano Jogue pelo entretenimento Porque vai ser muito massa Jogue com responsabilidade, tá bom, rapaziada? Não vai colocar todo o dinheiro Igual eu te falei E eu não quero que você, tipo Tire o seu dinheiro do seu aluguel Pra ficar jogando Não O dinheiro é entretenimento Às vezes você vai fazer alguma coisa Pra rua Mano, faz indo de casa Jogando com seus amigos É muito massa E os moleque aqui em casa Pega a senhão de cada um Coloca na Blaze Depois a gente ganha E depois, mano, a gente Mano, a gente se diverte, tá ligado? Às vezes a gente ganha Às vezes a gente perde Eu espero que vocês tenham gostado E depois que você ganhar o seu dinheiro É só você vir aqui, ó No bonequinho Sacar O saque é pelo Pix É muito rápido, rapaziada Você colocou o seu Pix aqui Já vai cair direto na sua conta As retiradas mais rápidas É pela Blaze Lembrando também Tem um suporte 24 horas por dia 7 dias da semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida E vambora, mano Seu dinheiro cai na conta Faz o que você quiser, meu irmão Chama, rapaziada Chama, não Convoca Esqueça tudo, papai É hoje, meu parceiro Jamie acabou de chegar O Coronado já tá aí Chama Alexa, ligar luz LED O meu quarto, né? Fica aquele ambiente mais agradável Aê, minha princesa Muito obrigado Ó Ficou massa, hein Então, mano Vamos achar a moto Que eu vou comprar hoje De verdade mesmo Tô ansioso, mano Tô ansioso É... Ontem eu e o Coronado Já foi lá Na loja A gente foi ali Na Jairo Motos Tá ligado? Pra ver se a gente Achar uma moto Da hora Só que O que eu achei A gente perdeu muito tempo Tá ligado? Indo numa loja só Tipo, eu achei que a gente Tipo, foi a tarde inteira Pra ver uma moto A gente conseguiu ver Aquela GS 1200 Que tá uns 130 mil Tá cara pra cara Porque ela só tem Tipo, tá zero Tá quase sem placa Aquela moto Só foi emplacada E também tem aquela É... F800 Viu a F800 E também viu a Tiger A F800 eu não gostei muito Porque ela é muito antiga Ela tava tipo Muito já judiada Não judiada, né Mas já tava muito antiga O modelo dela Era aquele... Ano passado já Já era, né Não, ano retrasado Agora aqui na internet Vai ser bem mais fácil E bem mais rápido De procurar O que eu coloquei aqui então Moto Big Trail Barata, rapaziada Moto Big Trail Barata Vamos entrar aqui No Mercado Livre E vamos ver Qual que tá tendo Pra vender Isso aqui é barato, meu irmão? 129 mil? É, irmão Tá, pô Uma Ducati? Uma Ducati Não, isso aqui é muito caro Você tá maluco Mano, vamos ver Essa Ducati aqui Vamos comparar O que a Ducati tem Porque ela é muito cara Parece que ela não tem nada Parece uma moto normal É, porque ela tem nome, né É Ducati, né É Ducati Mano, é 1.200 cilindrada 1.200 cilindrada, mano O bagulho é mais forte que uma CB1000 Uma CBR, tá ligado? O bagulho é muito forte Não, não, não Tira, tira, tira Ó, eu queria uma moto mais nova Essa daqui é 2020 Suzuki 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 DL1000 Strong, strong Essa moto aqui eu nunca nem vi Very strong Very strong Vestron Ah, tem uma música dela, né Suzuki Vestron Verdade 50 mil Não gostei muito Rapaziada, deixa nos comentários aí Qual moto vocês acham que eu vou comprar Eu vou colocar aqui, ó As que eu mais quero, tá Tô vendo aqui as motos baratas Que são Mano, essa aqui Honda Essa aqui eu nunca vi Nenhum saber que Honda tinha Caramba Ó, que massa 78 mil 2022 CRF Mais mod T 1.100 Uma Honda CRF 1.100 A Picatooine Ai, ó A Picatooine A Picatooine é dessa aqui A Picatooine Nervosa Tem que ver de onde que ela é Mano, 99 De potência São Paulo Big Trail Branco Vai ser Big Trail Vai ser Big Trail Ah, a Picatooine Tem várias aqui, ó A Picatooine Não Vamos ver Mano, aqui, ó Transalp Tiger 800 Só que isso aqui é lá de São Paulo Vamos ver Mano, essas Tiger aqui, rapaziada É muito massa Igual o Dino falou É um robozão, mano É um robozão É bom, hein Pagulho louco Deixa eu colocar aqui uma Um robozão 900 Uma das novas Peraí Então eu coloquei aqui Moto Big Trail A Thrive Tá ligado? Tiger É... Deixa eu ver aqui Mano, no Web Motors Web Motors tem várias motos Aí, ó É disso que eu tô falando Essa aqui é 800 800 800 800 Não tem 900? Ó, mil Mano, é muita moto que tem, véi Deixa eu colocar aqui Localização Londrina Um moleque de opção Londrina Chama Aí, ó Só tem uma? Preto Vendendo? Londrina tá uma fraca, ninguém É... 800 900 Ó, essa aqui que massa, mano 2023 É... Tiger 900 Rally Essa aqui é igual do Renan, não é não? É É igualzinha do Renan 65 mil 2023 Top essa aqui, hein Ó Esqueça tudo, papai Nossa, é chique, hein Essa aqui é mais demais, pai Ó Deixa eu ver quanto... Essa aqui tá aí no... Que é o pessoal do Renan? Ele tá vendendo a moto dele, não achei pra comprar? Será? Mano, tem 834 de quilometragem só Ele? Acho que não A dele tem... Ah não, a dele já tem 10 mil Ele já foi pro ar Cadê ele? Ah, é verdade Chama, chama a galerinha aqui agora Esqueça tudo, papai Mano, entrei em outra aqui, ó Outra Tiger 900 Nossa, a branca é bonita também Branca é bonitona, né? Nossa Essa aqui é 2023 Só que nesse valor que tá tendo aqui, ó Tipo, tá 70 mil reais, tá ligado, rapaziada? E eu acho que essas motos na concessionária nova Tá tipo 70, é... 71 Tá o mesmo preço, a zero, tá ligado? O preço da nova tá o preço da... Da usada Da usada Tipo, sem placa, sem nada, tá ligado? Tipo, se eu for na Trauf aqui de Londrina E procurar a moto pra comprar Vai tá tipo 73, 70... Tipo, mano, vai tá 70 mil Ah, essa daí tá sem placa também, não tá? Hã? Não, tá com placa, ó Tá com placa? Aham, ó Ó a placa dela aqui E ela é 2020... Ela tá com... É, não tem nenhum KM, ela tá tipo nova Só que ela é 2023 Só que na concessionária Ela tá sem quilometragem Tipo, zero a zero Sem placa E você comprou por 70 mil reais também E é 2024? E é 2024 É do modelo mais novo ainda, tá ligado? Caraca Então nem compensa se eu já ir por aí Fala pra você, eu acho que eles fazem isso É, não, eles estão tendo uma base Pra, tipo, quebrar o mercado Porque a galera, tipo, compra uma moto E fala sem conta E a moto não vale isso Não vale isso? Aí eles colocam o preço que vale, né? É um funcionário baratinho Pra quebrar mesmo Essas fóssil vendem lá na Jaira Dá pra não insular? Ah, é verdade Isso aqui é lá na Jaira Ah, isso aqui foi que a gente viu Não foi? É, eu acho que sim Não, não foi essa Não foi essa, a moto? Não Não? Ah, eu pensei que fosse essa Que eu não tinha visto Ah, tá E essa aqui, não é que ela foi lá ontem, né? Eu acho que a gente viu Ela de outra cor Eu também acho Não sei se eu esqueci lá, não Eu não tô lembrado Essa aqui não A gente tá tendo uma base de preço aqui, rapaziada Porque eu acho que, ó Na Traunf Vamos ver Traunf nova Aqui, ó Mano, se liga só Preço a partir de R$69.590 Uma R$900 Zero KM Tá vendo? R$2024 É o mesmo valor É o mesmo valor Tá ligado? Eu sabia, mano Que na Traunf tava, tipo, R$70.000 Uma Tiger 2024 Modelo novo Pelo mesmo valor que a 2023 E zero KM Vou mais comprar na construção da área Vai comprar na construção da área Aqui tem uma Traunf Que não tem Tem E o Renan é piloto deles ainda Caralho Dá pra falar pro Renan ir lá com a gente Então, eu vou montar no Bataco No Bataco No Bataco Montar só a moto Tem como montar a moto? Tem, ó Olha aí, Zé Ô, louco Olha, essa aqui, ó Tá R$77.000 A versão mais Mais simples Tá R$70.000 Tá R$69.590 A Tiger Pro Rally Pro Tá R$79.000 Essa aqui é a mais top Olha isso aqui, ó Que louco, ó Mano Olha isso aqui Ela é vermelha Ela é em verde Ela é em preta Verde Essa vermelha tá bonita, hein? Vamos ver os acessórios Pode ser bom como você quiser, Zé Valei Nossa, mano Olha o cerrão nela Como fica a massa Caralho Caralho Vamos colocar tudo Ó que tampinha a massa Que colocou aqui em cima, ó Vou proteger o tanque Vamos colocar tudo Vamos ver como fica Esse aqui é onde? Que eu tô vendo Protetor Radiador Ah, lá dentro Ah, aqui dentro Gira a câmera, gira Gira a câmera Eu tô entrando, aonde? Ali, ó Embaixo tem uma seta ali Não tem uma setinha Uh, tô dando zoom Ó Ó, então colocou os terros aqui E se eu não me engano Era pra ter que colocar Não sei lá Será que tem que compor? Atrás Minha motocicleta Mano, ficou 85 mil Nossa senhora Ficou Ficou 85 mil, pai Nossa, a barra A barra ali que é 2 mil, ó Ó, essa barra Barra superiores de motor 2 mil O outro 2 mil lá também, ó No Bluetooth Fone de ouvido Isso aqui é bom? Ah, isso aí eu coloco no capacete Pra colocar no capacete E também colocar a GoPro Nossa Eu fiquei sabendo que a GoPro Consegue conectar com a moto Tipo, você coloca No aplicativo Ah, dá o rec Dá o rec da moto? Dá o rec da moto Tipo, você aperta no joystick ali Mano, essa Tiger Eu juro pra você Que é a mais top Da atualidade, rapaziada Tipo, não existe outra moto Mais top que essa De tecnologia De tecnologia Tipo, de motorzão Ela é a moto Tipo, pra andar na rua normal Pra pista Pra rali Mano, eu tenho um monte de função Nessa moto, juro Essa moto aqui é muito massa O torque dele é forte E o custo-benefício é o menor, né? O custo-benefício é o menor, né? O custo-benefício é 100 mil reais Pra uma R1200 É, ó Eu tinha pesquisado aqui, ó Moto R1200 Coloca 2024 aí Bora ver Ó, 2024 Que aí seria uma zero, né? Mano, essa moto deve ser muito, cara Mas vamos ver Por que aquela R1200 Estava a 130 mil? Lembra? É que é bem visável Se é lucro BMW, tá Ah, essa aqui é a nova Não é mais 1240 Ah, essa aqui é a nova 2024, ó É Vamos ver essa aqui BMW 1300 É a nova A partir de 100 mil A partir de 100 mil Acho que deve ser um modelo mais Até que eu vou começar a colocar os acessórios É Mantenha-me informado Contato Como que eu posso ver a moto? Que porra Essa aqui? É, essa aí Ó, pega Um X o farol dela agora Com massa, hein, mano? Ficou bonito, hein? Nossa, que chave, hein? Ó, vamos ver aqui, então É Qual que seria a mais top da categoria? Essa aqui? É da direita Triple deck Optimum Acho que essa aí Tramunt 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 Vamos ver com o motor dela aqui, então Ó, peraí Ó Ah Por isso que é essa tudo, papai Caralho, que bagulho louco Olha a visita da bicha Presente de garantia Por isso que é bom Como vai funcionar É os caras da garantia, mano E eu quero saber do valor, mano Não tô conseguindo achar o valor do bagulho É, parte de 99 É aquilo, tipo Aí 100 mil reais, só volta Começa em 100 mil Aí tu se colocar mais de acessórios Vai ficar mais caro Vai ficar mais caro Será que essa... É cara, os acessórios, ó Simule o financiamento Eu vou dar 10 mil 30 mil reais Só dá uma pega de entrada, vai É Pega mais mil Beleza E 12 meses de 2.800 reais Vai ficar caro pra pegar, mano Ah não Esse aqui é muito caro, rapaziada De verdade mesmo Deu pra ter uma noção de que tanto de dinheiro que é, né Solicito uma proposta Não, muito obrigado Esse daqui não tem como dar de presente pra alguém não Porque é muito caro essa moto Mano, a gente tem que ir na Triumph Mano, eu vou na Triumph, mano Porque, de verdade mesmo Aqui tem uma Triumph E aí as motos que a gente viu aqui Tem como a gente ver lá E como a gente já foi ali no Jair Motos Viu que a 2023 Tá o mesmo valor que Supostamente Na Triumph tá uma zero Porque lá tava 69 mil E pelo que a gente viu A 2024 tá 73 mil Colocando os acessórios Vai pra 80? É, 85 Só que aí a gente vai lá pra ver se já tem pronta entrega Porque se tiver pronta entrega Fica mais barato Não vou colocar os acessórios Já tá vindo com os acessórios, entendeu? Então, eu acho que a gente fazendo isso É mais vantajoso O presente, mano A moto é mais nova Mais legal E, mano Eu vou realizar um sonho de comprar uma moto 0KM Que eu acho que vai ser o que eu vou fazer Porque... Você tá doido, mano Uma moto 0 Mano, sem placa Tipo, com todos os... Todos os plastiquinhos, tá ligado? Coisa mais linda do mundo Nunca foi andada E eu prefiro muito mais do que pegar uma moto quase o mesmo valor Exato Do mês... Do ano anterior, tá ligado? É É isso A gente conseguiu ter uma base de preços aqui pela internet Viu? Algumas motos Eu foquei mais na 0KM Porque eu acho que compensaria mais E é isso que eu vou fazer, mano Vamos lá, Traff? Marcha 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 mesmo? Bora Bora lá Marcha Bora lá E, mano, eu acho que lá na Traff também tem test drive, mano Tem, tipo, como você andar numa moto deles lá Tipo, 0KM Nova E... Vamos ver Se bater o coração e o Pix passar Marcha, bebê É isso Se você gostou desse vídeo, mano Deixa muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito É nóis Valeu, falou E... Tchau Tchau